Na aula de hoje eu vou estar lhe ensinando como juntar duas tabelas do banco de dados para dentro de um liste box, respondendo a dúvidas dos nossos inscritos. O nosso amigo Everton comentou em um de nossos vídeos como é que eu faço para trazer de uma tabela o nome do cliente e de uma outra tabela ou endereço. Então respondendo a dúvida do nosso amigo Everton, eu estou fazendo esse vídeo. Já peço se eu gostei porque esse conteúdo é inédito aqui no YouTube e eu vou lhe ensinar passo a passo como juntar, como unir duas tabelas do banco de dados para dentro de um liste box. No comentário fixado eu vou deixar o arquivo auxiliar e na descrição desse vídeo vai ficar o link da playlist completa. Muito importante que você possa ter assistido todas as aulas anteriores. Essa dica é para você que quer continuar aprendendo Excel de forma gratuita, se inscreva no canal William Oliveira, canal esse focado em ensinar Excel de forma gratuita, canal parceiro nosso. Então se inscreva no canal William Oliveira aqui no YouTube. Na descrição desse vídeo vai estar o link para que você possa estar se inscrevendo. No banco de dados que você vai estar baixando há duas tabelas, ATB Clientes e ATB Profissão. ATB Clientes e ATB Profissão tem campos em comum. Vou clicar sobre ATB Clientes, Modo Design e vamos conhecer os campos. Ela tem o campo ID que é a nossa chave primária, aquele ID auto incrementável. Tem o campo nome, o campo ID Profissão. Muita atenção com esse campo, ID Profissão. E o campo status. Na nossa ATB Produção, vou clicar sobre ela, Modo Design. Observe que ela tem um campo, também com chave primária. O ID Profissão, que é aquele mesmo campo que está lá na nossa tabela TB Clientes. E aqui o campo Profissão, onde relata o nome das profissões. Vou clicar em Banco de Dados, Relações e vou mostrar a você essas relações que há entre essas duas tabelas. Vou clicar em Adicionar. Vou clicar em TB Cliente e TB Profissão. Essas são as nossas duas tabelas. Observe que quando eu arrastei, o próprio AXIS já identificou que esses dois campos são campos em comuns. Para que eu possa fazer essa união entre tabelas, eu preciso de dois campos em comuns. Agora vamos voltar para o Excel, vamos acessar o nosso VPE e vamos fazer aquela comunicação com o Banco de Dados AXIS. Para que eu possa ter acesso ao Visual Basic que eu dito, vou pressionar Alt mais F11. Para que possamos acessar o Project Explorer, CTRL mais R. O formulário é esse, o Usa e Form 1. Vou dar um duplo clique sobre ele. Observe que eu tenho um List Box. Vou clicar sobre ele, Propriedades e o nome dele está com o nome padrão, List Box 1. Se observarmos, nesse List Box eu tenho cinco colunas. Se adente a isso, eu tenho cinco colunas. No meu cabeçalho, só visualizamos quatro colunas. Por quê? Porque uma das colunas eu vou estar trazendo para dentro desse List Box, a largura eu deixei com a largura de zero, porque não há necessidade de estar visualizando essa coluna. A priori, eu vou deixar com um valor maior até para que a gente possa estar visualizando. Vou deixar com um valor de 50. Vou dar um duplo clique no nosso botão. E agora vamos à programação. Vou fechar a janela do Project. Para que eu possa estar incrementando as linhas do List Box, eu devo ter uma variável para que eu possa fazer esse incremento, para que eu possa mudar de linha. Então, eu vou declarar uma variável chamada linha List Box. E vou dizer que ela vai ser do tipo Integer. Lembrando que a variável do tipo Integer abrange pouco mais do que 32 mil registros. Se sua base é além de 32 mil registros, eu aconselho que você declare do tipo Long. Agora, vou passar valores à nossa variável. Vou dizer que a minha variável linha List Box vai partir de zero, pois a primeira linha do List Box começa em zero, assim como a sua coluna. Vou dizer que esse List Box é um ponto clean. Então, toda a vida que eu fizer um carregamento, primeiramente eu vou estar limpando. Para quê? Para que a pesquisa anterior não misture com a pesquisa atual. Como eu estou acessando o banco de dados, eu preciso fazer uma conexão para acessar a minha tabela e para fechar essa conexão para que outras pessoas possam estar utilizando simultaneamente a minha. Então, vou utilizar o nosso ConnectDB. E aqui, como eu havia dito, é muito importante que você tenha assistido as aulas anteriores. Se eu selecionar ConnectDB, clicar sobre ele e clicar em definição, vai me mostrar quem é o ConnectDB. Se eu clicar onde o meu cursor está piscando, clicar em última posição, voltei para onde eu estava. Vou utilizar o RS.open para estar abrindo o meu record set, que é o nosso conjunto de registros. Entre as duas duplas, primeiro eu vou fazer uma seleção comum para que você possa entender a estrutura. Vou utilizar um SELECT. Vou informar que eu quero todos os campos. O FRON para especificar de qual tabela eu vou estar puxando esses campos. O nome da minha tabela, DB CLIENTES. fecho as duas duplas, vírgula, e aqui eu vou passar os parâmetros. O DB, vírgula, 3, vírgula, 3. Lembrando que você pode estar selecionando o DB, clicar sobre ele e clicar em definição. Vai lhe mostrar quem é o DB. É uma variável do tipo público do Adobe Connection, para fazer a nossa conexão. Ao clicar sobre ela e clicar em última posição, voltei onde estávamos. Dessa forma, você já entende que eu estou acessando todos os dados de uma tabela específica. Agora, como é que a gente faz para estar visualizando para dentro de um listbox? Vou utilizar a estrutura do until, faço até quando o meu rs.eof. Vou fazer a leitura do nosso record set. Ao fazer a leitura do nosso conjunto de registros, vou utilizar a estrutura which, que quer dizer com. E o nome do meu listbox, listbox1. Agora, ao colocar um ponto, eu já vou acessar as propriedades do nosso listbox, graças ao estar utilizando a estrutura which and which. Então, .addit, pois eu estou adicionando informações para dentro desse listbox. E como é que a gente faz para estar visualizando o ponto list? Para o meu parênteses, como eu não sei quantas linhas pode ter dentro desse listbox, eu vou utilizar a nossa variável linha listbox, lembrando que ela parte de zero, mas ela será incrementada. Vígula, qual é a primeira coluna do listbox? A coluna zero. Fecho o meu parênteses e vou colocar o sinal de igualdade. Agora, eu vou dizer para o meu código qual coluna do meu banco de dados de zax, da nossa tabela, deve vir para a nossa coluna do listbox. Vou utilizar o rs, lembrando que eu posso tanto utilizar rs, exclamação, o nome do campo, como eu posso estar utilizando rs e a numeração. Bem mais fácil de evitarmos de digitar errado. Então, vou utilizar o rs, abro meu parênteses e o zero para indicar que eu quero a primeira coluna da minha tabela tbclientes para povoar a minha primeira coluna do nosso listbox. E vou dar um enter. Se você entendeu isso, fica super fácil, porque a partir de agora, vou copiar essa estrutura, vou dar um ctrl-c, ctrl-v, mais um ctrl-v e um outro ctrl-v. Nesse meu listbox, nesse momento, ele tem cinco colunas. Na minha tabela tbclientes, eu só posto quatro colunas. Então, eu vou colocar aqui zero, um, dois e a coluna número três. Já as colunas da minha tabela, é a coluna zero, a coluna um, a dois e a três. Observe que tanto as colunas da tabela do wax, como as colunas do listbox, tem a mesma configuração. Para que eu possa estar movendo de linha dentro desse listbox, eu preciso incrementar a minha variável linha listbox. Então, eu vou dizer que ela é igual à própria linha listbox, igual à própria linha listbox, mais um. E o ent, o it, para fechar a nossa estrutura it. E para que eu possa estar me movendo nos resistos dentro da nossa tabela do wax, rs.movernext. E o nosso loop para fechar a estrutura do until. E vamos fechar a nossa conexão com fechar db. Se eu selecionar fechar db, clicar sobre ele, clicar em definição, ele vai me mostrar quem é o fechar db. Vou clicar onde o nosso cursor está piscando, vou clicar em última posição e voltei para os estábulos. Ao pressionar a tecla F5, vamos fazer primeiramente um teste. Vou clicar em juntar duas tabelas. Observe que nesse momento, ele trouxe apenas registros de uma única tabela. O que é que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai fazer a nossa união entre duas tabelas. Lembrando que para que isso seja possível, eu preciso ter campos em comum entre essas duas tabelas. Lembrando que esses campos em comum que eu tenho entre essas tabelas é o id profissão. Onde o meu id profissão na minha tabela tb clientes seria a nossa chave estrangeira. Já na nossa tabela tb profissão, o nosso id profissão é a nossa chave primária. E como é que eu vou estar retornando o nome da profissão? Observe que na tabela tb profissão, eu posto um campo chamado profissão, que é o campo que armazena o nome de cada uma das profissões. Vou fechar o meu formulário, desvedor Visual Basic, duplo clique no nosso botão e agora a gente vai fazer o ajuste necessário. Como eu estou acessando informações de uma tabela e eu não quero retornar todos os campos, vou substituir esse coringa pelo nome da tabela juntamente com o nome do campo entre chaves. O nome da minha primeira tabela é a tb clientes, ponto. Vou utilizar o colchetes e vou informar o nome do campo id profissão, que é o campo que é a minha chave estrangeira na minha tabela tb clientes e vou fechar o meu colchetes, vírgula. Agora eu vou estar acessando dois campos da nossa tabela tb profissão. Então tb profissão, que é o nome da minha tabela, ponto. Vou abrir o colchetes e vou acessar o id profissão, que é a minha chave primária. Lá na nossa tabela tb profissão, fecho o colchetes, vírgula, e vou informar o segundo campo. Vou dar um ctrl c, ctrl v e vou apagar o id. E dessa forma eu estou trazendo o campo id profissão da tabela tb clientes. E da tabela tb profissão, eu estou trazendo tanto o campo da identidade da profissão, como o campo profissão, que vai retornar o nome da profissão dos funcionários. Ah, detalhe. Na tabela tb clientes, eu também vou querer retornar tanto o nome do colaborador, como o campo ativo ou inativo, o campo status. Então vou selecionar o nome tb clientes, vou dar um ctrl c, e após essa vírgula, vou dar um ctrl v. Abrindo o colchetes, vou informar o nome do campo que eu vou estar querendo retornar. O campo nome, fecho chaves, vírgula. Lembrando que da forma que você dispõe esses dados, é a forma que vai estar sendo exibido no listbox. Então se eu exibir primeiramente o id profissão, depois o nome, e posteriormente o id profissão, e posteriormente o campo profissão, é dessa forma que vai estar me mostrando lá dentro do nosso listbox. Observe que eu não estou conseguindo visualizar todos os dados. Para que eu possa estar quebrando uma linha no VBA, basta eu dar um espaçamento e um underline. Já aqui, eu estou utilizando comandos SQL juntamente com o VBA. Então a quebra de linha, além de eu dar um espaçamento, eu devo colocar aspas duplas. E com a linha abaixo, eu devo estar concatenando. Então observe na prática. Vou quebrar a linha aqui, aspas duplas, vou dar um espaçamento, o nosso underline, e vou dar um enter. E vou utilizar o símbolo de concatenação, aspas duplas. Dessa forma eu estou quebrando a nossa linha de comando. Vou capturar mais uma coluna vindo da tbclientes. Vou selecionar o nome tbclientes. Vou dar um ctrl-c, vou colocar uma vírgula, e vou dar um ctrl-v. Abro meu cochetes, e agora eu vou formar o campo status, lá da nossa tabela tbclientes. E fecho o cochete. Pronto, dessa forma eu já estou fazendo toda a seleção de todos os campos que eu preciso para retornar para dentro do meu listbox. O que eu preciso agora é fazer a união. E claro, fazer a verificação dos campos em comum. Então vamos fazer mais uma quebra de linha, aspas duplas, vou dar um espaçamento, um underline, e vou dar um enter. Vou fazer a concatenação, aspas duplas. E mais uma vez eu fiz novamente uma quebra de linha. Agora vamos utilizar o nosso innerjoy, a união entre as duas tabelas. Após tbclientes eu vou utilizar o nosso innerjoy. O nome da minha segunda tabela é a tbprofissão. Agora eu vou estar informando quais campos que tem em comum entre essas tabelas. Vou utilizar o on, que seria o nosso on. Quais informações em comum tem entre essas duas tabelas. Lembre-se que entre as tabelas eu tenho o campo idprofissão. Um é chave primária, o outro chave estrangeira. Vou informar o nome da minha primeira tabela, atbclientes. Ponto, abro o meu cochete, vou informar o nome do meu campo, idprofissão. E fecho o meu cochete. E vou estar copiando, vou dar um ctrl-c, o sinal de igualdade, e vou dar um ctrl-v, colei. E vou mudar agora o nome da minha tabela, de tbclientes para tbprofissão. Observe que o meu código não vai ficar todo em tela. Tem um detalhe muito importante, se eu fizer uma quebra, não é em todo local que você consegue fazer a quebra de comando. Na cláusula WinnerJoy, onde tem o nosso ombro, eu não vou conseguir fazer a quebra de comando. Se eu fizer isso, o meu código não vai entender o que eu estou acessando. Então o que eu vou fazer aqui? Vou clicar nessa barra superior, em ferramentas, opções, eu vou diminuir aqui o tamanho da minha fonte. Apenas para que você veja todo o código de tela que eu estou utilizando. Vou clicar em formato editor, e vou diminuir de 18 para 16, e vou dar um ok. Observe que agora, aparentemente, você já consegue observar todo o código que eu estou utilizando. Vou pressionar o F5, e vamos fazer o teste. Vou clicar em juntar duas tabelas, observe que já retornou o nome dos funcionários, e o nome das suas profissões. Só um detalhe interessante, a minha primeira coluna, ela é autoincrementável, ela não se repete. Então vamos fazer um ajuste, vou fechar o formulário, desde o ledor, Visual Basic. Duplo clique no juntar duas tabelas, e vou fazer aqui o ajuste necessário. Aqui no meu caso, ao invés de ser ID profissão, é apenas ID, que é o nome da minha primeira coluna, lá da nossa tabela TB Clientes. Ao pressionar o F5, vamos fazer um novo teste. Vou clicar em juntar duas tabelas, agora sim, observe. O meu primeiro campo, ele não se repete. Eu tenho o campo com o nome dos funcionários, eu tenho o campo com a numeração das profissões. Tenho as profissões do lado. Lembrando que quando eu iniciei o vídeo, o meu listbox estava com a largura de zero. Por quê? Porque eu não preciso visualizar esse número. No entanto, eu preciso utilizá-lo como parâmetro. Então vou fechar o meu formulário, desde o ledor, Visual Basic, vou selecionar o meu listbox, propriedades, e vou alterar aqui. E vou estar alterando a largura de 49,95 para zero. Para quê? Para que eu não precise visualizar essa informação. Informei o valor zero, agora vou pressionar o F5. Observe que agora eu não visualizo mais o número das minhas profissões. Se observarmos o campo status, ainda não está sendo retornado. Vou fechar o meu formulário, desde o ledor, Visual Basic, duplo clique no juntar duas tabelas. E o que está errado? Se observarmos, eu só puxei 1, 2, 3, 4 colunas. O meu listbox está configurado para 5. Então o que eu vou fazer? Simplesmente eu vou selecionar esse comando, vou dar um Ctrl C, vou dar um Enter, e aqui um Ctrl V. E obviamente eu vou mudar o número dessas colunas. Essa será o valor 4, e essa também é o valor 4. Ao pressionar o F5, vou clicar em juntar duas tabelas. Agora sim, eu consigo visualizar todas as minhas colunas. Dessa forma, eu já juntei duas colunas de duas tabelas diferentes. E a você que ficou até aqui comigo, eu vou lhe ensinar agora a fazer a classificação. Como é que eu vou classificar para que eu traga de forma ordenada, utilizando alguma dessas colunas como parâmetro. Vamos ordenar, por exemplo, pela coluna status. Vou fechar o formulário, desvedor, Visual Basic, duplo clique no meu juntar duas tabelas. E vou fechar aqui a janela das minhas propriedades. E observe que eu vou fazer mais uma quebra de comando. Observe que eu já tenho aspas duplas, então eu vou dar um espaçamento, um underline e um Enter. Vou utilizar o cívico cadenação e aspas duplas. E agora eu vou utilizar o orden by. Para que? Para que eu possa estar fazendo uma ordenação. E vou informar o nome da minha tabela e coluna. Ponto, abro o conchetes e vou informar a coluna status. Como parâmetro para que eu possa estar utilizando. Vou pressionar a tecla F5 e vou clicar em juntar duas tabelas. Observe que dessa forma eu juntei duas tabelas em um listbox. E agora eu ordenei pela coluna status. Se eu quiser ordenar pelo nome do funcionário é bem simples. Fecha o formulário, desvedor, Visual Basic, duplo clique no juntar duas tabelas para minha coluna nome. Percionei o F5 e vou clicar em juntar duas tabelas. Observe que agora eu estou ordenando pelo funcionário. Esse vídeo foi respondendo a dúvida dos nossos inscritos. E é muito importante que você, que está me assistindo agora, comente. Eu quero aprender para que eu entenda que você gosta de vídeos como esse. O seu gostei e o seu comentário é o que nos faz entender que esse conteúdo é útil a você. Está precisando aprender a trabalhar com o Google Sheets? Você está precisando aprender Excel para o mercado de trabalho? Conheça o canal, o William Oliveira, aqui no YouTube. Pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do meu canal. Nessa aula a gente vai aprender a criar uma conexão com o banco de dados Access. Na descrição desse vídeo vai estar o link para que você possa estar se inscrevendo. Eu já sou inscrito e super recomendo. Espero que você tenha deixado aquele gostei. Pois é dessa forma que eu entendo que você gosta do nosso conteúdo. E eu posso fazer mais vídeos para que você possa estar aprendendo a ser produtivo no Excel. Você ainda não é inscrito no canal Programador Excel VBA? Está esperando o que? Clica nesse botãozinho vermelho e se inscreva agora. E aprenda Excel de forma gratuita. Aprenda a ser produtivo com o nosso canal Programador Excel VBA. Vou fazer mais vídeos para não.